Olá, lindinhos! Tudo bom com vocês? Gente, vai adeus porque não vem aqui, né, gente? Gente, tá chovendo. Não ligo muito por esse barulho. Tá chovendo aqui em Terezinha. E, gente, hoje a gente vamos jogar Girls and Craft. Se querem um vídeo de décimas aqui no meu canal, eu faço. E vamos... E vamos... Gente, estamos aqui no Girls and Craft. E vamos entrar aqui. Gente, não ligo muito por esse barulho aqui. Por causa que o ventilador tá ligado. Então, leva. Gente, como esse aqui é meu lugar de paz. Por causa que todo mundo só fica, né? Querendo. Gente, vou dar uma pausinha por causa que eu caí lá. Gente... Isso aqui é uma casa de sossego. Gente, vamos... Como eu sou linda. Como eu sou linda. Como eu sou linda. Maravilhosa. Gente... Vamos mudar o meu caso mais. Olha aí. Vamos mudar o meu caso mais. Olha aí. Gente, olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Gente, bonitinho. Olha lá. Gente... Eu vou ficar tipo... Gente, esse aqui é meu pai de sossego, ninguém ainda não vadia, porque é muita diversidade, é muita diversidade, é muita diversidade, olha bem menos a este tardo que meu pai de sossego, e meu pai de sossego. Gente, todos esses casos que eu vou fazer aqui. Música 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 Que por causa que eu não aguento mais aquele barulho Gente... Gente, cadê o meu piso? Que piso estranho... Gente, cadê o meu piso? Gente... Não me deu nenhum trem Gente... Gostei Gente, esqueci que isso aqui não era bloco. Que isso aqui não era bloco. Gente, vamos consertar, né? Que não quero minha casa, depois a minha casa tem um trem. Gente, eu tenho que apagar isso aqui. Vou entrar ainda nunca. Gente, a minha casa tem um trem, mas você tá... Me recorda, né? Isso aqui. Ai, gente, por que não tá indo? Gente, eu vou esconder alguma coisa. Vamos trocar assim na árvore, pra mim. Aqui. 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 Hoje. A ك também. Aqui. Aqui. Tchau, tchau